Olá gata, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abrir o lenês Você vai deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E bora lá! Praça, roda a vinheta Praça, roda a vinheta Vamos abrir o lenês Que eu estou muito ansiosa Você vai ter que deixar muito, muito, muito like Se inscrever no canal Vamos ver qual a gente vai A gente tem uma forma Sim, porque é prata Pratial E uma Verde ou amarelo Sem clíter E uma Sem clíter Só prateada Vamos ver Com lentes almeio Sim Ah, eu queria Vou deixar assim Tá na fila, tá gente Olha a fila O que tem que ter fila? 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 A gente comprou hoje Que é uma coisa que a ver Saco O que é isso? 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 Tem aquelas gelecas, gente Aguadinhas, sabe? O que é isso? O que é isso? Tá vendo? O que é isso? Eu não mexei Até que eu gosto de slime Olha, gente Olha, gente Que mais fofo Ah Maisa, qual é a brincadeira que você mais gosta? Uai Gente Quem não gosta de slime Ai Ainda bem que foi mais um grudela Não tem um grudelão Não tem um grudelão Não tem um grudelão Não tem um grudelão Vai se encostar 10 minutos O meu pai vai se encostar Que desistível Vai foca, foca, foca Fica ali com a outra Gente, vamos ver se ela faz seguinte Nossa, parece um grudelão Não Não, não vai se encostar Não tem um grudelão Vamos fazer um clique O que é isso? Não faz sem clique Nossa, não faz sem clique Não faz Hã? Não faz Não faz Não, não tem um grudelão Eu faço um like Que faz um grudelão Ah Só tem que ver O que é isso? O que é isso? Parece que tá feitando Sabe o que parece? Tô feitando água Água Ai, eu não tô gelado Viu? Gente Ai, que grande Você tá muito frio, né? Tá forte Não, mas ela faz folha Vem, velho Vem Por isso que eu tô precisando de água Vamos ver se ela faz folha Nossa Nossa Como é que você perdeu? Você vai ficar Eu não perdi não Tem Calma aí Nossa Nossa Eu não amo Que legal Olha Vamos para outra Nossa Ai, que gelada Gente, você não gosta muito gelada Deixa seu like que eu tô amando Eu amo Olha E aqui é o cartilho Vamos abrir? Ah Não, não Ó Essa daqui é Um verde Meio amarilho Cê Ó E um Critter Tá abrindo? A outra eu vou abrir facinho, né? leichter Agora e vai O que eu vou abrir? T Tecane T Ah Que legal Ih Ah Ih U monte Ay fallait os ку Tabonete líquido, cheirosa Cheiro bom o tabonete Nossa, dá uma olhada que minha mão está descascando Gente, coloca aqui de pé para eles verem tanto ver de pé Olha gente, olha quanto bonita Nossa, que é muito bom Nossa, que é muito bom Vamos ver se ela faz bobo papo Gente, vai para lá né pai Eu não preciso ficar amassando para a hora Nossa, deixa eu ver o verde amarelado Gente, coloca esse combinado Se é verde, ou amarelo Amarelo Pintosa Olha menina, deixa eu ver se vai ficar sabendo Ah, eu ia fazer aqui para fazer Folha Ou um bobo papo Vamos fazer Vamos fazer Essa aqui é resistente a bolha Vamos ver Ai meu Deus Está muito cheirosa Olha gente Olha gente Olha gente É o que é esse É o que é esse O que é esse Deixa eu olhar Não faz É porque é a guarda Vamos ver se ela vai espundar Minha mão está toda gritosa Acredito que faço essa Pai Meu Deus Eu não tenho Nossa 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 Vamos fazer o formato aqui gente E ai que vai ser outra coisa Ta Tchau 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 Ou seja, o útero. Eu vou fazer isso. Então eu já não faço um que o velho. Que não, então? Então a eu já vou pegar. Agora eu vou pegar. Olha isso. Ah, está aí. paraíso. Não, não é? Eu quero bateria, gente. Porque assim eu vou pegar. Não, não, não. Não, não. Esse é o meu pé, gente. Não, não, não. Segura-se. Vamos colocar o outro Bota pra ver o que gostou, gente Se gostou, pensa Sujou? Ou Nossa, não virou Vamos beijar Quem vai beijar? Vai, beija aqui Vai, beija aqui Vai, beija Vamos beijar Vamos beijar Vamos, vamos, vamos Beleza Da Mas com Deus Sulta e bossa Esse Da Ti Não Não pode acabar com a guerra não Vai entrar Essa aqui Tu tá ficando aqui, a Chiron? Tu tá ficando aqui, a Chiron? Lá Vamos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Gente, como é que vai chegar? Olha! Sai do lado! Veja o que você vai fazer! Aqui, lá! Com as mulheres queridas! Então! Se vocês têm gostado do vídeo Veja o seu like e tchau, tchau! Tchau! Pica... Feaminei, Tchau, Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!